O vereador Paulo Cesar Jarchel fez uma indicação para que se providencie a limpeza no córrego que atravessa o loteamento Vila Santa Terezinha, no bairro Martel. Para o vereador, existe a necessidade urgente de que o procedimento seja realizado naquele local. Está bem complicada a situação, então a gente pede para o setor responsável para estar verificando a situação quanto antes, agora começa o verão e tem a questão da dengue também.